Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês aqui de um perfuminho maravilhoso, delicioso, ai, que eu conheci há pouco tempo e eu tô muito apaixonada com esse cheiro, gente. Pra quem é formiguinha, vai amar também. Você que gosta desse tipo de vídeo, de perfume docinho, que dá vontade de comer, que te faça alivar, tem um vídeo, quem tinha aqui no canal, que saiu anteontem, ontem, agora eu não vou lembrar, saiu por esses dias, que eu mostro vários perfumes que trazem essa sensação de perfumes que dá vontade de você colocar na boca, sabe? Então, passem lá, vou tentar deixar nos cards aqui pra vocês. E vamos falar hoje aqui do Banana Flambada, da Tia Perfumes, da linha É de Comer, que é o melhor cheirinho gourmand de banana que existe, que eu já conheci, claro. O perfume da Tia, ó, não sei se tá dando pra ver aí, ele tem uma bruma, ele perfuma a pele bastante, sem deixar aquele aspecto bem molhadão, sabe? É uma delícia, olha, ai, deixa eu sentir um pouco, gente, esse cheiro, dá vontade de comer, nossa, muito maravilhoso. E, gente, quando eu borrifei esse perfume na pele, claro, além do cheiro da Banana Flambada, ele traz, assim, à medida que vai evoluindo, tipo, os primeiros 5 segundos, ó, já tá chegando nesse auge aí de sentir esse cheiro, de uma calda de Babalu Banana Delícia. Foi um momento ali nostálgico que eu senti aquele cheirinho do Babalu Banana, e eu já fiquei feliz, porque era o cheiro que eu esperava ter aqui na minha coleção, gente. Já testei aí, já mostrei no canal, outro perfuminho que foi lançado aí de banana, mas o cheiro que eu queria exatamente era exatamente igual esse aqui, que a Rê fez, né, no Banana Flambada. Uma delícia, ele tem notas de banana, tem notas de baunilha, tem notas de caramelo e tem notas de canela. Então, basicamente, o cheiro do Banana Flambada é mesmo a sobremesa. A Renata arrasa muito nesse quesito, né, de, assim, criar um perfume exatamente em que ele foi proposto, né, tá aqui o cheiro exatamente da sobremesa, não tem nem que pôr, nem que tirar, não tem nada sintético aqui, não tem nada artificial, embora seja, claro, os anotas que remetem ao cheiro, mas, assim, a sensação na pele não traz nada daquela sensação de estar com algo muito sintético que vai te incomodar. É confortável, é adocicado na medida certa, não é enjoativo, é delicioso, gente, vocês precisam conhecer. Essa versão que eu comprei é 30ml, mas você consegue comprar a versão de 120ml, tá? Pra quem quer testar ou, tipo assim, no meu caso, perfumes, assim, com essa pegada de coisa, né, de sobremesa, não são perfumes que eu vou passar, talvez, ali pra ir numa festa, né, eu vou usar, assim, mais no meu dia a dia, ou quando eu quero ficar com aquele cheirinho mais docinho, pra dormir, ou pra namorar, enfim, gente, são perfumes que você vai usar menos, então você consegue comprar uma opção menor, uma opção de volumetria menor, né, e você consegue comprar mais, né, mais de um pra você conhecer vários, então foi o que eu pensei. Esse aqui, depois eu quero, sim, a versão maior, porque vai ser um cheirinho que eu vou usar muito principalmente agora, porque, ó, o Boticário me fez o favor de lançar o Cuide-se Bem Banana, e logo quando eu fiquei sabendo desse lançamento da linha feira, o que que eu já pensei? Combo perfeito. Gente, exatamente um combo perfeito. Aqui no Cuide-se Bem, vai sair resenha ainda, mas só dando um spoiler, eu sinto um cheirinho de banana delicado, suave, que me remete também ali à calda do Babalu Banana, eu não sinto cheiro da banana fruta in natura aqui, eu sinto esse cheirinho como se fosse a calda ali do Babalu Banana, e ficou, gente, maravilhoso, fiz o teste, né, usei, ficou perfeito, um cheiro delicioso pra quem é formiguinha, pra quem gosta de cheirinho doce, né, o cheiro da banana flambada aqui é bem marcante, é bem evidente, então casou muito bem, porque aqui no hidratante não temos aquele cheiro muito, muito doce, é mais suave, né, então ficou perfeito. Eu indico muito vocês a conhecerem, eu indico muito pra vocês aqui a fazerem essa combinação aqui dessa duplinha, que ficou muito, muito gostoso. Fixação do perfume Banana Flambada, não só esse, como todos os perfumes da Tchê Perfumes, são fragrâncias com ótimo desempenho, fixação excelente, seis, sete horas, alguns passam disso, né, projeta mais de uma hora, delícia, gente. Esse não é jabá, tá, porque esse aqui eu comprei, tô falando porque realmente eu aprovo e gosto demais dos perfumes da Tchê. E pra quem gostou aí, né, já conheceu ou quer fazer essa duplinha com hidratante de banana, maravilhoso. Bem, pessoal, então, o vídeo foi esse, eu queria só mesmo trazer pra vocês aqui as minhas percepções desse perfuminho aqui, Banana Flambada da Tchê Perfumes, que é simplesmente maravilhoso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchê Perfumes